O amor me domina Quando saio de ti Fico meio perdido sem vida Pois parece que o meu coração Anda junto contigo E só volta pra mim Quando estou em seu abrigo Tive chance demais pra falar Do amor que eu sinto Mas não quis me exaltar E forçar uma situação Não queria falar Simplesmente de mim por falar Eu queria dizer que te amo Com emoção Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno Demais pra nós dois No momento feliz te abraçar Te beijar na maior sensação E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno Demais pra nós dois No momento feliz te abraçar Te beijar na maior sensação E assim dizer que te amo E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tantos sonhos perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda No quintal Uma janela Para ver o sol nascer As vezes saio a caminhar Pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda No quintal Uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca De varanda De varanda No quintal Uma janela Para ver o sol nascer O que você quer ter na vida O que você quer ter na vida Eu vou ser o sol nascer Eu vou ser o sol nascer E eu vou ser o sol nascer Dói, cotovelo dói Leva esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Dói, cotovelo dói Leva esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer E assim eu vou vivendo sempre sofrendo Sem ter seu amor Nas longas noites de frio Sozinho na cama Procuro seu calor Não vejo ninguém Choro de tristeza Pra desabafar Então chega madrugada, cotovelo dói Não posso aguentar Então chega madrugada, cotovelo dói Não dá pra desabafar Dói, cotovelo dói Leva esta saudade, esta paixão que me faz sofrer Dói, cotovelo dói E ver como eu vivo sem ter meu bem é melhor morrer Música Música Como esta noite tudo está bem arrumado Música 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 Se eu pudesse fecharia este mercado Pois ele estando fechado Comigo ela vem morar E só assim irei ficar sossegado O amor tão desejado O amor tão desejado Não precisarei comprar Mercado alegre, cheio de luz de beleza Razão da minha tristeza Motivo da minha dor Lugar aonde eu não vou pra passar tempo E se pra viver momentos de um verdadeiro amor Este lugar cheio de luz colorida Bora, mulher querida Que também me pertenceu E que eu sou de uma valsa ou de um bolero Vem de tudo o que mais quero Destruindo os sonhos meus Música Música Com a rainha do meu destino Fui conhecer o jardim de Alá Onde nas flores, nas madrugadas Ainda canta o sábio Tardes morenas de Mato Grosso A paz do mundo achei por lá Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo triste da despedida Chora a viola do Crislin Deixei o mato grosso do norte Mas pela deusa chorando eu vim Eu fiz pra ela um simples verso E o universo sorriu pra mim Minha viola brilhou nos campos Devido aos bancos de pirilampos Dos verdes trampos da de coxinha A nova aurora, a torradiosa Aconteceu e segui além Em Campo Grande fiquei pensando Por que será que amo outro alguém? Mas o amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Notei de modo tão caprichoso Daquele lindo rosto charmoso Olhar manhoso de quem quero bem Adeus morena, Mato Grosso Se não sei se foi alguém ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu encontrei outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva, escultural Adeus menina que fala franca Que tem a graça, beleza e panca Da garça branca Do Pantanal Que tem a graça, beleza e panca Será que você tem a graça, beleza e panca Será que você pensou em mim Quando eu estive ausente? Será que você lembrou de mim No meio de tanta gente? Um dia voltei sem aviso Notei diferença, meu bem E que estava tão linda Sentada na sala esperando alguém Se você não me esperava Não via motivo pra isso Estando arrumada mostrava Que tinha um compromisso Será que você tem coragem Esquecer e trair quem ama Será que você permitiu manchar Nossa roupa de cama? Será que você amou sem mim Não posso entender Por que tão distante estive Enfim, jamais eu amei sem você No meio de uma saudade Ausente eu não fui ninguém Eu procurei respeitá-la Chegando notei que existe outro alguém Se você não me esperava Não via motivo pra isso Estando arrumada mostrava Que tinha um compromisso Será que você tem coragem Esquecer e trair quem ama Será que você permitiu manchar Nossa roupa de cama? Numa noite apenas não mato O desejo fugaz que me bate Uma sede me seca a boca Nos seus lábios eu bebo a vontade O importante é estar ao seu lado Em delírio me perco no espaço O abismo é o limite do beijo Nos teus olhos o brilho eu vejo Quando estás a sentir meus abraços Eu desfruto melhor Te dou tudo de mim Sem mistério deixo tudo acontecer Eu me perco em seu mundo Em seu corpo tudo enfim Nada apaga a nossa chama do prazer Uma noite apenas não mato O desejo fugaz que me bate Uma sede me seca a boca Nos seus lábios eu bebo a vontade O importante é estar ao seu lado Em delírio eu bebo a vontade Em delírio me perco no espaço O abismo é o limite do beijo Nos teus olhos o brilho eu vejo Quando estás a sentir meus abraços Eu desfruto melhor Eu desfruto melhor Te dou tudo de mim Sem mistério deixo tudo acontecer Eu me perco em seu mundo Em seu corpo tudo enfim Nada apaga a nossa chama do prazer Contra a nossa vontade Separamos nossas vidas Ela ficou com a casa Combinamos a minha saída Voltei a morar Voltei a morar com meus pais A saudade foi aumentando Tudo ficou mais difícil Peguei certos vícios que estão me matando Toda noite ao voltar Toda noite ao voltar para casa Passa onde ela mora para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas aumenta o meu abandono Eu fico sem sono e amanheço no bar Mesmo assim separados É ciúme que tenho demais Penso milhões de besteiras Simplesmente porque ela sai Vivendo como solteiro Lembrando a separação É mesmo que ter liberdade Por dentro das grades de uma prisão Toda noite ao voltar para casa Passa onde ela mora para ver se está ali Se o carro está na garagem Fico satisfeito já posso dormir Mas se vejo a casa vazia Meu Deus que agonia Vem me abraçar Mas não aumenta o meu abandono Eu fico sem sono e amanheço no bar Dê-me um beijo amor Tenho que partir Já chegou a hora Por tão pouco tempo Nós fomos felizes Mal nos conhecemos E já vou embora Até breve amor O nosso segredo Não vou revelar Guardarei somente As belas lembranças Por favor te peço Não fique a chorar Vou partir feliz Porque essa noite Tão linda nos braços Você renasceu Pra uma nova vida Cheia de alegrias Uma noite de amor Entre você e eu Fica em paz amor É o que mais quero Um dia espero te reencontrar Recordarmos juntos as horas de amor E esse sonho lindo não vai acabar Quando bem distante de ti este der Sei que chorarei E nas madrugadas E nas madrugadas Vou sofrer demais Porque sei que nunca Nunca te esquecerei Vou lembrar você Sempre que ouvir canções de amor Como esta que canto Pra você agora Que nasceu da nossa Noite de amor Vou partir feliz Porque essa noite Tão linda nos braços Você renasceu Pra uma nova vida Cheia de alegrias Uma noite de amor Entre você e eu Fica em paz amor É o que mais quero Um dia espero te reencontrar Recordarmos juntos as horas de amor E esse sonho lindo não vai acabar Você foi embora E deixou-te em lembrança Um vestido seu Sobre o travesseiro E saí contigo Em meu pensamento Pela noite adentro Sentindo seu cheiro Numa hora dessas Qualquer solução Serve ao coração Que ama pra valer Até um vestido Traz muito conforto Quando ele exala O cheiro do corpo De alguém que se ama E não se pode ter Mas pro meu castigo Aquele vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano O meu coração Mas pro meu castigo Aquele vestido Também traz saudade Eu tento dizer Ao meu coração Que está tudo bem Mas não é verdade No fundo de tudo Fica o desespero E a desilusão Eu consigo até Enganar a mim mesmo Porém não engano O meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto